Bem, vamos aos destaques do NC2 para esta terça-feira, 17 de outubro. Morte de grávida de nove meses e bebês gêmeos, revolta familiares. E hoje está aqui o desespero, como você está enxergando, sete filhinhos dela e eu aqui morrendo. Vereadora aponta irregularidades e descaso na gestão pública municipal de Caxias. Alunos não estão indo para as escolas por falta de transporte rural. Vantagem de Flávio Dino sobre Rosiana é de 23 pontos em Caxias, segundo pesquisa eleitoral. Polícia Rodoviária Federal divulga balanço da operação Nossa Senhora Aparecida. Nenhum acidente registrado, nenhuma vítima, portanto, ao longo desses dias da operação. É daqui a pouco, na TV Sinal Verde.